Sempre gostei da arte, sempre tive muito ligado especialmente à parte da música e mesmo quando terminei o curso de microbiologia, tive interesse em trabalhar com coisas diferentes. Trabalhei na altura com um projeto ambiental da Coecos e quando voltei aqui para Guimarães estava um bocado perdido, um bocado sem saber o que é que eu iria fazer profissionalmente e na altura voltei a desenhar, a fazer ilustração. Comecei há cerca de dois anos a pintar com acrílico, a experimentar algumas misturas do acrílico também com o café e até com a caneta, com outros meios diferentes e pronto agora estou neste ponto que ando um pouco perdido ainda no estilo, mas acho que também nesse sentido nunca me vou encontrar. Posso chegar a ter um estilo meu que acho que já vou tendo em algumas partes, mas gosto sempre de experimentar e de fazer coisas um pouco diferentes. Acho que o meu escritor favorito é sem dúvida o Fernando Pessoa, e eu próprio acho que me revejo um pouco nele e a minha arte também, se calhar até reflete um pouco isso, o facto de ele ter várias personalidades, vários heterónimos, eu acho que também tem um pouco isso. Gosto ali muito dessa dessa companhia de Fernando Pessoa, Amar de Sá Carneiro, Almada Negreiros. Quando saio daqui do ateliê estou sempre a pensar no que é que é o que é que eu tenho que fazer a seguir, sempre lá está essa constante pesquisa e até perder-me um pouco a descobrir novos pintores. Pessoas até…Eu gosto bastante de pessoas que fazem coisas diferentes dentro das artes. Não sou uma pessoa muito religiosa, No entanto, acho que essa espiritualidade acabo por encontrar noutras coisas, como por exemplo, lá se está na natureza, até na própria música, provavelmente Champagne. Eu gosto bastante de música clássica para pintar, embora não seja algo obrigatório, por assim dizer, porque eu gosto bastante de estilos diferentes e depende um pouco, se calhar, do meu humor no momento, da minha vontade no momento, o estilo de música que estará a tocar aqui. Hoje em dia acho que é muito importante uma pessoa utilizar o Instagram, o Facebook para promoção, porque o mercado em Portugal, e eu também sou muito novo nisto, ainda o estou a descobrir, mas já que temos a hipótese de até divulgar a nossa arte para o resto do mundo, por que não usar isso e eu espero conseguir fazer uma coleção, que é algo que uma ou várias coleções dentro do mesmo estilo que é algo que ainda não tem, isso é um dos meus objetivos, porque ainda ando um pouco à procura desse tema, do que é que se eu continuar a pintar ao ritmo que tenho pintado, vou precisar de um ateliê maior, ou de pedir aos meus colegas mais espaço, mas espero conseguir divulgar a minha pintura, o meu trabalho, o máximo possível.